Mas tudo vai ser mais triste sem o teu coração Se não vou cultivar desprezado Ficar sofrendo é besteira Não estou bom na cidade Sem perdido da verdade Não deixe saber de nós mora Tudo tem a sua hora Só sou de Deus a te ver Não tenho calma de calma E não tem fato eu posso voltar a ver Todos os caminhos que existem E a chama de um amor Que o eterno pode terminar Mas se eu te macho Você me ama a nós Você me ama a nós Que o eterno pode terminar E você me ama a nós E você me ama a nós E eu te amo E eu te amo E eu te amo Espero que um dia você goste de amar O que já decidiu, quando foi embora O meu carcero se destruiu, se destruiu Quase vacilei, mas não sei agora Tentarei seguir a final agora E tento mais, tudo vai ser mais difícil Sem meu coração Não vou de padecer O que está sofrendo é besteira No mundo da cidade Sem ter medo da verdade O que está perdido agora Tudo que é na sua hora A solidão já tive o meu Vem, calma, limpa, a alma é a mesma Eu posso voltar bem Muitos caminhos resistem Chama de um amor O que foi eterno, pode terminar Vai ser diversa, mas não sei o meu Eu posso voltar Seus olhos e o me seguir Sua presença, eu vou te dar